Continuando com a diretora da oitava direc, a respeito da escola estadual José Rufino, que é uma das escolas mais antigas do município de Angicos. Professora, o que mudará na escola depois dessa reforma? Ok. Olha, a escola José Rufino é realmente a escola mais antiga de Angicos, uma escola que foi inaugurada em março de 1912, uma escola secular, e que está agora recebendo a primeira grande reforma, uma excelente reforma, e a gente agradece bastante já ao governo da professora Fátima Bezerra. Nós teremos na escola José Rufino, agora depois da reforma, um centro Paulo Freire. A escola José Rufino foi onde houve a aula do encerramento do método, lá em 2 de abril de 1963. Então, na parte de baixo, que é aquela parte da frente da escola já é tombada, então a parte de baixo será o centro Paulo Freire, a parte administrativa e uma sala do primeiro ano. A cozinha ficará lá. Na parte de cima vai haver, vai ter uma parte de cima, né, que a gente está construindo, que não tinha, um primeiro andar, onde será as salas de aula e o laboratório de ciências. O laboratório de informática também será embaixo, né, há uma secretaria que vai gerir o centro Paulo Freire também será embaixo, então a escola está sendo construída mais banheiros, né, que a gente só tinha um banheiro masculino e outro feminino, pequenininho, mas nós estamos construindo banheiro na parte de baixo, na parte de cima. Nós estamos ampliando a diretoria, que era uma sala pequenininha, está sendo ampliada, está sendo ampliada, está sendo criada uma sala de professores, porque o José Rufino, por incrível que pareça, era uma escola que não tinha uma sala para professores. Hoje nós teremos, a partir dessa reforma, essa reforma, ela vai contemplar a escola como um todo, sabe, nós teremos agora no Zanrufino, na parte de trás, para quem conhece a escola, é um espaço para o recreio, não é, bem espaçoso para as crianças, depois da merenda, ter um espaço para brincar, que a escola também não tinha, era um espaço, tinha uma parte que era descoberta, ficava no sol, então não era muito agradável para as crianças correrem. Hoje vai estar coberta, a partir da reforma vai estar coberta, onde eles vão poder brincar, vão poder ficar, até uma aula de recriação vai ser lá, não é? Então, assim, a nossa escola, depois de reformada, e ela estava prevista ser entregue em novembro, não é? E agora, com um aditivo, ela vai ser entregue, acreditamos que em janeiro ou fevereiro, e que as aulas no início de 2025 já iniciaram lá. Hoje, a escola está funcionando dentro do prédio da Escola Francisco Veras, porque a Escola Francisco Veras é a escola tempo integral, mas tinha uma escola que estava desocupada, e com uma arrumação dentro da escola, foi possível a gente receber, o Francisco Veras recebeu José Rufino, para que pudesse acomodar lá, enquanto está sendo feita a reforma, enquanto termina, e a gente acredita que ficará excelente, e desde já eu já quero convidar você, Deusdete, para a inauguração da escola, tenho certeza como você já tem uma participação lá, se você nunca foi aluno, mas seus filhos talvez tenham sido alunos de lá, alguém foi, mas eu já gostaria muito de lhe convidar, para que você pudesse ir, para fazer uma matéria, para fazer uma divulgação, e eu tenho certeza como você, como o Angicano, ficará muito feliz quando a gente receber a escola toda reformada.